Rapaziada, hoje, mano, eu consegui uma coisa muito boa, né? Eu não consegui, eu vou conseguir, tá ligado? Eu vou lá comprar, né? Você já deve ter vídeos no título e tal, mas, mano, eu vou ficar muito forte com isso, mano Só que tem um problema, mano, o servidor vai resetar, né, mano? Mas, é, não custa tentar pegar esse Sharingan, né, mano? Que é o que eu vou pegar nesse episódio, mano Então, né, véi, se você curte aí Naruto Dark, Roblox, tudo aqui, mano, já vai deixando aquele like, né, mano? Se inscreve, que é muito, muito importante, né, mano? E, véi, chega em relação, véi, eu vou nem fazer corte, rapaziada, porque hoje eu quero fazer um vídeo rápido, mano Bem rápido mesmo, daquele jeito brabo bolado, e eu vou começar, mano Eu tô fazendo vídeo rápido, rapaziada, porque eu vou começar, sim, a fazer vídeo mais produzido, mais longo, bem editadinho e tal, né, mano? Então, mano, já fica esperto aí no canal que passa esses vídeos bem loucos mesmo, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte, mano, vamos logo pegar aqui o nosso Sharingan, mano Que ele fica aqui, rapaziada, se eu deixar de tabar o Warp, é assim, ó Aí, ó, pronto, e tem que vir aqui em Orochimaru, mano, que eu não tô achando, tá ligado? Orochimaru, aqui, ó, Orochimaru, beleza, tamo aqui Ué, onde a gente foi? Ah, tá, tamo aqui em Orochimaru, tamo aqui no Orochimaru, na Warp Orochimaru Daí a gente entra aqui no esconderijo dele, e se eu não me engano, a gente vira pra cá É, pra cá, e depois a gente vira pra cá e segue reto até encontrar ele, mano Véi, o nosso, tá vendo? Eu quero muito, muito pegar esse Sharingan, mano Calma aí que eu preciso chegar lá rápido, tá ligado? Calma, beleza E eu dei uma padinha aqui, rapaziada, não foi tanto Eu tava focando mais em pegar aí o Sharingan, que é bem importante pra mim, tá ligado? Então eu não peguei muita coisa, né, mano? Então, ó, clicar aqui, Sharingan 50k, mano Aí, pegamos, a skill já foi liberada Beleza, mano, beleza, agora tem que descobrir como que ativa Eu acho que é barra PLA Sim, mano, é barra PLA Agora a gente tem o Beakugan, que dá, nossa, tamo com 12k de vida E o Sharingan, mano, que agora faz a gente ficar com 37k Mano, não tá errado esse aqui, não? Esse aqui não tá errado, não? Eu não sei Eu não sei, só sei que você é louco, mano Vamos testar agora a força desse Sharingan, mano Nossa, mano, tamo com 37k de vida Eu acho que isso bugou, mano Não é possível, mano Não é possível Tá, vamos tentar matar aqui o Hidan Que é uma missão fácil, né, mano? Então, vim aqui e não foi Você não passou acesso pra essa missão Os hábitos, então Ah, os hábitos eu já consigo, ó Vamos ver se a gente consegue matar ele Nossa, a gente consegue A gente consegue de boa, mano Se é louco, mano Eu não tava conseguindo matar ele Mano, o meu Beakugan bugou, porque eu não tô com 37k de vida Não é pra eu tá com 37k, tá ligado? Então, né? Não sei não, né? Eu não sei, mas vamos aqui fazer aqui a missão média, mano Vamos ver se a gente consegue fazer aqui a Sakura, mano Aí, você não precisa ter missão pra acessar essa missão Eu não preciso nem o Hidan, mano Como assim? Ué, por que eu não consigo fazer, mano? Eu não sei por que eu não consigo fazer, velho Deixa eu ver se eu consigo entrar em qualquer um desse aqui, ó Não consigo, mano Não consigo entrar Vamos tentar sair aqui Vamos ir na missão 2, mano Eu não sei o que aconteceu aqui, bugou, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu mesmo, velho Aqui, ó, missão 2, ó Tem a Anko Vamos ver se a gente consegue fazer Ahn... Ela tem quanto de vida? 500, tá Matar... Opa! Mano, a missão 2 dá mais CP? Mentira Mentira que a missão 2 dá mais CP, velho Eu tava ficando lá... Nossa, mano Missão fácil, missão média Tá, vamos tentar... Tem, tem? Não consigo, não tem permissão pra vir aqui, mano Cadê? A missão fácil, fácil Vamos tentar aqui... O Kiba, mano Vamos tentar o Kiba Vamos ver se ele é fácil ou não, velho Então, ó Matamos Nossa, é muito fácil, velho Mano, eu não sabia... Eu tava formando a missão 1, mano E a missão 1 dá menos CP, velho Nossa, eu não acredito, velho Tá amangando demais Vamos tentar o Shino aqui, então Ele tem quanto de vida, mano? Tem... 700 só, mano A gente vai conseguir... Eu peguei o negócio do cara Tá, mas eu ganhei um K... Nossa, farmei muito tempo à toa, então Farmei tempo à toa demais, mano Porque... Nossa, farmei muito tempo à toa, rapaziada 6, é louco, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma dessas missões aqui, mano Eu não sei porque eu não tô conseguindo fazer aqui, mano Vocês comentem aí nos comentários aí pra eu saber Porque eu realmente aí não sei, tá ligado? Não sei mesmo, velho Ó, consegui matar todos esses bichos aqui até a Eno Deixa eu ver se eu consigo matar a Eno mesmo Só pra ter certeza Dar um hit nela aqui Conseguimos, mano A gente consegue, né, mano Daquele jeito, brabo, bolado, mano Mano, eu só não tô entendendo Calma aí, deixa eu ver os bosses Vamos ver os bosses, ó Ahn, espadas de jacuzzo são mais eficazes contra os bosses, tá? Mas tem algum boss aqui? Não tô vendo nenhum, mano Acho que tem que spawnar, né, mano Acho que demora pra spawnar daquele jeito Nossa, mas olha meu Sharingan que style, mano Ora, olha Olha meu Sharingan que style, mano Na moral, muito louco mesmo Mas acho que não vai ter nada aqui, velho É, não vai ter nada, nada, nada mesmo, mano Só acho que tem que spawnar, tá ligado? Eu acho que é tipo isso Ou eu tenho que spawnar com esse personagem aqui, né, mano Vamos ver se é isso, né, velho Então, ó Clicar nele aqui Ahn, não foi, não foi, não foi, não foi Mas beleza, né, mano Vamos aqui na warp Vamos ver o Rikudou Se a gente consegue pegar aqui o modo Rikudou já, tá ligado? Ahn, tá Vamos ver se a gente consegue pegar essa missão aqui A missão é o Rankin Churik Não, né A gente consegue? Missão de Churik, tá Ahn, necessita Matatabi Ahn, Shoumei, tá É, a gente não consegue fazer nada, mano A gente não consegue Mano, eu tô impressionado, velho Eu tô conseguindo matar aqui, ó Vem aqui, ó Cadê? Ó, em Chino Que era pra ser o mais difícil, teoricamente, mano Mano, velho Eu preciso comparar isso aqui, ó Tem sete anos de vida Mais difícil Eu consegui matar ele em dois itens E eu ganho mil e cem, tá ligado? Eu ganho mil e cem Beleza Vamos testar agora O da missão 1 Vamos ver quantos de vida os caras vão ter lá, tá ligado? E vamos ver quantos tapas a gente vai conseguir matar eles, tá ligado? Aqui, ó Missão 1 Beleza Tamo aqui daquele jeito Ahn Cadê a fase? A fase aqui, o Ridan? Vamos ver, o Ridan a gente não consegue vir ainda, né, mano E, beleza, mano Aí, ó Da hora, da hora, da hora Ó, tem 850 de vida Tem mais vida, mano Ele tem mais vida E eu mato ele em 3 hit 4 hit 5 hit 6 7 Eu ganho muito menos, velho Caraca, mano Cê é louco, mano Tá farmando lá à toa, mano Muito à toa mesmo, velho Mas, ó Vamos aqui upar, né As nossas status aqui daquele jeito Beleza Porque eu preciso ficar muito forte aqui, mano Preciso muito ficar forte aqui Eu tô com muito TP Se não me engano Eu não sei como que veio o TP Mas eu tô com mais de 100k E se eu tô ligado que eu tô, tá ligado? Tem certeza absoluta, mano Olha a nossa vida, mano Vamos tentar upar isso aqui Até uns 100, mano PLV, PLV E 93, 97, 100, mano Consegui 100 Nossa, agora a gente tá forte, mano Agora a gente tá forte pra caramba, mano Tamo forte pra caramba, velho Mas a gente consegue ficar mais forte ainda, mano A gente consegue ficar mais forte Beleza E safe, mano Safe Tamo com 195 de força E 121 de vida, mano Acho que se mais um aqui Já vai pra 200 de força, né Não, não foi Não foi, eu não sei porquê Mas, ó, mais um Só tô aumentando vida agora Não sei porquê, né, mano Não sei porquê Aquele jeito brabo, bolado, né, mano Tentar equipar mais um Ih, não foi, mano Não sei porquê não tá indo Eu acho que é bug visual, né, mano Eu acho que é bug visual Vamos tentar morrer Tipo, alguém, mano Só que não tem ninguém que eu possa morrer, né, velho Não tem ninguém Mas, rapaziada, mano Consegui me pegar a Sharingan Que é o importante aqui do vídeo, tá ligado? Véi, eu gostei muito dele Porque eu tô muito forte Olha a minha vida aqui Eu acho que bugou, não é possível, cara Mas é isso, né, mano Espero que tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve geral, geral Que é novo mesmo, mano E é isso, né, mano Então, valeu, falou e fui